Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Browning Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas. Dia bacana, dia que começa legal. Primeiro, foi até curioso, né, cara? Pô, participei do programa do Thiago Leifert, cara, pra falar de seleção brasileira. No momento que eu tava entrando ao vivo, acabou a luz. E aí fiz sem luz mesmo, roteando no telefone. Coisas do improviso do ao vivo. Enfim, vamos trocar aquela ideia. E, cara, muito bacana também, né, que a gente chegou a 700 mil seguidores lá no nosso perfil Browning Oficial do Instagram. E chegamos também à marca de 99.500 no nosso outro canal. Então se inscreve, cara. Pô, a gente tá com, assim, faltam praticamente 400 inscritos pra te pegar mais uma plaquinha aqui do YouTube. Mas vamos falar de técnico do Botafogo, rapaziada? Vamos falar de treinador do Botafogo. Deixa eu trocar essa ideia com vocês. sobre o técnico, tá? E o que acontece? Um mês sem treinador. A gente já fez esse vídeo ontem. E aí a pergunta que antes a gente tava assim, pô, é o Fábio Matias. Beleza, Thiago Nunes foi embora. Vai se procurar um técnico. Pô, ele vai demorar pra procurar um técnico que ele vai querer um técnico que se adeque ao projeto, que seja um manager, que seja um cara com uma experiência global, seja um cara que tem uma expertise boa pra comandar um projeto por dois, três anos, bem no perfil do Luiz Castro. E aí? Beleza. Então, enquanto isso, vai o Fábio Batista. Caramba, já tem pré-libertadores. Vai ter que ser com ele. Passamos do Aurora, passamos do Bragantino. Aí vem a empolgação. Caralho, passamos do Bragantino. Maneiro, tal. Porra, beleza. Vida nova. Sorteio da Libertadores vindo aí. E vai vir o técnico. Aí já começa a pintar aquele clima. Porra. Já teve o sorteio da Libertadores. A gente já tem as datas. Faltam cinco dias. Cinco dias pra gente ter o nosso primeiro jogo pós-data FIFA. Uma prerrogativa interessante era de que esse período de Taça Rio mais data FIFA seria importante pro novo treinador e ir colocando e implementando o seu método de treinamento. Seria uma mini pré-temporada, uma intertemporada ali que o time teria. E aí... Cadê o técnico? Não tem. Faltam menos de duas semanas pra estreia do Botafogo na Copa Libertadores. Faltam doze dias pro Botafogo jogar a primeira rodada da Libertadores no Grupo D contra o Rúnior Barranquilha no estádio Nilton Santos. Partida que acontece no dia três de abril. E não temos técnico. Aí todo mundo já começa. Bom... E aí? Vai ser o Fábio Matias mesmo? E aí a gente tem a informação, a atualização. Eu mesmo, né? Eu pude apurar. Que a situação... Eu inclusive falei isso no Glorioso Connection, né? Se vocês não viram, vejam a minha participação lá no Glorioso Connection. Voltei a participar de podcast depois de um bom tempo. Fiquei muito feliz, né, cara? O papo com o Antônio Bento Ferraz, com o Gustavo Chagas, né? Foi muito maneiro, sabe? E, cara, assim, eu falei que eu não tinha noção de quem poderia ser o técnico, né? Que você tem os nomes preferidos. Tinha o Carvalhal e o Pedro Martins como os nomes principais ali que o Texter queria. Não necessariamente nessa ordem. Mas a única informação que eu tinha, e eu falei isso terça-feira lá no Glorioso Connection, é de que o John Texter, ele quer o treinador. Ele quer o cara. Ele não vai trazer um técnico qualquer. Ah, vamos botar o Mano Menezes, já que não veio ninguém. Vamos colocar o... Pô, sei lá. Um treinador qualquer. Vamos dar um tiro no escuro. Pô, cara, bota esse cara mesmo que não tem ninguém no mercado. Vai ter que ser ele. Era a única opção. O John Texter não quer isso de jeito nenhum. Podemos concordar, podemos discordar. Isso aqui é uma informação. O John Texter não quer isso. Entre trazer um qualquer e deixar o Fábio Matias por mais tempo, ele prefere deixar o Fábio. Tá legal? E o Botafogo segue buscando treinadores. O Pedro Martins, por exemplo. O Pedro Martins, ele tá no Algarafa, lá do Catar. O campeonato, ele termina agora no fim de abril. Mas o contrato dele com a equipe do Catar vai até junho. Ou seja, de qualquer maneira, ele ia ter que pagar uma multa recisória. Tá? Pra trazer o cara. A não ser que o Botafogo queira pegar o cara em junho. Aí não faz o menor sentido. Pô, não. Vamos contar com o Tec pra chegar em junho. Não acho que seja a prerrogativa, a premissa, a intenção do John Texter. Tá legal? Só que assim, final de abril, vamos supor que seja o Pedro Martins o plano A de fato, que eu não sei se é o Carvalhal, se é o Pedro Martins. Mas vamos supor. Pedro Martins, ele tem o seu último jogo no Algarafa, lá no fim de abril. Cara, será que vale a pena esperar até o fim de abril pra contratar um técnico? Enfim, a gente vai ter a primeira rodada contra o Rúnior dia 3. Dia 10 tem a LDU. E a terceira rodada, se não me engano, é lá pro dia 20. Ou seja, a gente vai perder o primeiro turno da fase de grupos inteira. Sem um treinador efetivo. Cara, será que vale a pena? Eu tenho pra mim, eu posso estar errado. Mas eu tenho pra mim que uma decisão não tem que ser tomada agora. Não necessariamente uma decisão, uma comunicação. Porque eu acho que o fator externo, ele pode até influenciar, criar um burburinho desnecessário. Mas tem que ficar claro o que tá acontecendo, sabe? Internamente. Não pra fora, sabe? Internamente tem que ficar bem claro o que tá acontecendo. A gente tem que contratar um diretor executivo e a gente tem que contratar um técnico que eu tô achando que o diretor vem antes. Beleza? Faltam duas semanas, dez dias, né? Doze dias pra estreia na Copa Libertadores. Eu acho que o técnico não chega essa semana, certo? Se for o Pedro Martins, ele chega lá no fim de abril. Cara, assim, eu só acho que uma decisão tem que ser tomada. O John Texter tem que chegar e comunicar pros jogadores, pro grupo, pro departamento de futebol o seguinte, ó, rapaziada. Eu quero esse técnico aqui. Ele só vai ficar disponível, talvez, daqui um tempo. Eu não tenho pressa de colocar e vai o Fábio Matias na primeira fase, na fase de grupos da Copa Libertadores. Em abril vai ser o Fábio, gente. Então, trabalhem, o treinador é ele, foquem na fase de grupos da Libertadores e depois eu volto com novidades. Eu só acho que internamente as coisas têm que ser avisadas, beleza? Eu acho que eles não têm tempo pra perder. Não é que a gente tá agora, pô, não é igual, né, faltavam duas semanas aí, três semanas pra estreia da Libertadores. Acabamos de passar do Bragantino, tá tudo certo, ainda tem tempo. Não, os dias se passaram e faltam menos de duas semanas pro primeiro confronto do Botafogo. Então, assim, uma decisão interna tem que ser tomada. Vamos buscar um treinador, temos pressa e vamos buscar o cara. Não temos pressa, não sabemos quando vamos buscar, deixa o Fábio. O que eu acho o problema é que, tipo assim, vamos dizer que o Fábio Matias, pô, ele vai super bem na fase de grupos, que é o que a gente deseja, né, óbvio. Botafogo passa. Aí vai chegar em maio, junho, vai trazer um treinador, sabe? Então, eu acho que as coisas têm que ficar mais bem definidas. Eu sou um cara que eu sou entusiasta da chegada de um técnico, mas eu sou entusiasta da chegada de um técnico agora. Não vai fazer sentido o treinador chegar em maio, é o que eu penso. Tá legal, eu quero saber a opinião de vocês. Acho que o Botafogo, ele tem que agir e não deixar as pontas soltas. Valeu, um abraço, tamo junto e fui.